Grêmio! Grêmio! Novo Horizontino! Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Já conheço o futuro evidente, será sempre um campeão Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Amarelo e negro imponente, tu que és nossa eterna paixão Tens o amor da cidade, és o tímido corpo Representas a garra mais genuína da família nova horizontina O teu curtido intimida, tua coragem não desce Uma torcida com muito fervor, peço o cunho do interior Aguirre do time de raça, com força cantamos teu hino Seu nome no vale ecoa, Grêmio! Novo Horizontino! Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Já conheço o futuro evidente, será sempre um campeão Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Amarelo e negro imponente, tu que és nossa eterna paixão Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Já conheço o futuro evidente, será sempre um campeão Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão Amarelo e negro imponente, tu que és nossa eterna paixão Muito obrigada! Obrigado! E Facebook Erica Átima Obrigado.